Eu jurei que nunca mais Iria encontrar você de novo Nem ouvi a sua voz Tentando te esquecer, virei o jogo Eu jurei que nunca mais Iria te ligar de madrugada Resolvi pensar em mim Vai ser agora ou nunca Tudo ou nada Se eu te encontrar por aí Não sei se vou resistir Porque eu ainda te amo Amor que fica e que dói Ninguém o mundo destrói Esta saudade me mata Queria tanto te ver E não me arrepender Voltar de novo ao começo Já tô me vendo chorar Se pra você eu voltar Pois essa história eu conheço Eu jurei que nunca mais Iria te ligar de madrugada Resolvi pensar em mim Vai ser agora ou nunca Tudo ou nada Se eu te encontrar por aí Não sei se vou resistir Porque eu ainda te amo Amor que fica e que dói Ninguém o mundo destrói Esta saudade me mata Queria tanto te ver E não me arrepender Voltar de novo ao começo Já tô me vendo chorar Se pra você eu voltar Pois essa história eu conheço E não me arrepender